Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um imenso prazer. Nós divulgamos conteúdos transformadores voltados ao empoderamento pessoal, à autocura, à autoconsciência, à autotransformação. E aí você, se gostar do vídeo de hoje, a gente pede que compartilhe, curta para que mais pessoas possam também, com esse compartilhamento, para que mais pessoas possam desfrutar desses conteúdos, que são realmente conteúdos que fazem a diferença na vida das pessoas. E hoje eu vou aproveitar, como nós estamos aqui na semana pré-carnaval aqui em Recife, que é a capital do frevo, eu vou falar um pouco dessa questão da energia do carnaval. Eu que fui criado lá no sertão de Pernambuco, na cidade de Serra Talhado, e na minha época de criança, nossa, eu adorava o carnaval, porque era aquela coisa de dar banho nas pessoas, tem aquelas lanças, tem depois aquelas bombas d'água, esperando as pessoas passarem e darem banho, depois tem o coço na praça. Então é tudo muito divertido, e eu curtia muito o carnaval. Era realmente uma época de muita alegria para mim, daquele desprendimento, daquele que foge do cotidiano, e sempre com muitas brincadeiras, muita alegria, muitas músicas, dançando muito, aquela coisa toda, o frevo. Enfim, hoje, na minha fase adulta, eu moro em Recife. Já viajei pelo Brasil e pelo mundo, e aí o que acontece é que o carnaval tomou proporções gigantescas, extraordinárias. Recife é talvez um dos carnavais mais autênticos do mundo, porque é carnaval de rua, com vários ritmos extraordinários. Então se você não conhece o carnaval de Recife, eu convido você para conhecer. É o maracatu, é o caboclino, é o frevo, é o maracatu. Tem dois tipos de maracatu. Enfim, é uma riqueza, é muita espontaneidade, muita alegria das pessoas nas ruas, muita criatividade também. No entanto, tem algo que me chama a atenção, que é aquela coisa da energia que você pulsa, da energia que você vibra. E é muito comum, aqui eu já participei de alguns eventos de carnaval, onde tem grandes atrações, Recife traz grandes atrações ao ar livre, em praça pública, são milhares de pessoas. O galo da madrugada atrai mais de um milhão de pessoas. E eu já presenciei muitos momentos, onde você vê as pessoas em estado de completa inconsciência. Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão entrando, muitas pessoas, isso não são todas, mas muitas pessoas vão entrando em um estado de desconexão, muita bebida, muita droga. E aí o que acontece? Terminam atraindo aquilo que não quer. Então, é muito importante que a gente possa se reconectar com essa dimensão da diversão, onde você se mantém no estado de autoconsciência, onde você é dono, é dona de si. Então, o número de jovens grávidas, de gravidez indesejada, com 13, 14 anos, durante o carnaval, é uma coisa absurda. Então, as pessoas veem muito o carnaval como uma vávola de escape também. Então, é muito comum as pessoas entrarem em um nível de autoagressão ao seu corpo, onde elas simplesmente perdem a conexão com o que elas são e terminam atraindo situações, muitas vezes, de violência, de agressão e de desconexão. A desconexão é você simplesmente se lançar, às vezes você está em um estado, digamos assim, onde interiormente você não está satisfeito com a sua vida, onde você não está feliz, onde você não está realizado e aí você vai buscar exatamente nos prazeres temporais, das drogas, das bebidas, você vai buscar esse conforto, que são confortos passageiros. Você vai para um nível, muda a sua química corporal, você entra em um estado de euforia e você vai encontrar muitas vezes as pessoas, depois do carnaval, no estado doentio, depressivas, ou seja, aquilo tudo passou, desmoronou e a pessoa vai ter que levar, encarar a vida dela. Então, é muito importante que você, se você é uma pessoa que gosta de carnaval, que você procure essa autoproteção. Você não vai encontrar solução para a sua vida fora, não é possível, não é possível fora, não é possível você encontrar soluções para a sua vida, nas drogas, nas bebidas, porque elas, na verdade, terão você do seu eixo. Então, é importante que você, mesmo que você beba, que beba com parcimônio, para que você possa manter o seu eixo, a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente ser dono, ser dona de si mesmo, ser dono do nosso nariz e viver num estado de autoconsciência, que isso tem um prazer generoso. Uma vez eu fazia um curso de medicina ayurvédica na Índia, e eu estava tendo uma aula com um grande mestre da medicina ayurveda, e ele dizia, olha, a gente vive num mundo onde as pessoas estão voltadas para o prazer, para os prazeres da carne e tudo mais, e aí ele falava da experiência, o que ele chamava de um orgasmo espiritual, que é essa conexão com o seu mundo interior. Ele disse, olha, não tem nenhum orgasmo físico que se aproxime do prazer que você tem nessa dimensão espiritual, que é esse autopreenchimento, essa autoconsciência, é conseguir ter um momento de silêncio para você se conectar à sua essência, se empoderar, do que você simplesmente estar buscando prazeres que são passageiros fora e que tiram você do eixo, tiram você do seu poder pessoal, e terminam você emanando uma vibração energética, digamos assim, onde você não tem controle sobre aquilo, e terminam você atraindo para a sua vida situações, às vezes desagradáveis, situações que tiram você do eixo. Então, olhe para essa possibilidade de, mesmo que você seja um amante do carnaval, você manter-se no eixo, manter-se em equilíbrio, manter-se focado, se prepare energeticamente, sai de casa, se prepara, quando chega também, procura esse equilíbrio interior para que você possa desfrutar como nos velhos tempos. Também, eu lembro muito, meu irmão era jogador de futebol lá na cidade que eu morava, Serra Talhada, então, para mim o futebol era uma alegria, eu também tive times de futebol, joguei muita bola, até hoje gosto de futebol, no entanto, eu fico abismado como o futebol se transformou num campo de batalha, então as pessoas se preparam para brigar, para fazer guerra, para fazer atrocidades, então, tudo isso são estados de inconsciência, estados que geram dor, que geram sofrimento para as pessoas, então você procure, seja no carnaval, seja se você é tosse por um time de futebol, que busque resgatar essa lógica da alegria, da diversão, que você, aquilo passa, tudo na vida é transitório, e você se empodera, você se mantém consciente diante da realidade, buscando uma diversão saudável, onde você possa vibrar, vibrar numa frequência, que você possa, mesmo em situações, digamos, onde você vai encontrar muitas pessoas, você possa, de repente, atrair pessoas, com leveza, pessoas que possam, digamos assim, estar vibrando numa frequência favorável, para que você possa desfrutar, né, das festas carnavalescas, num estado de autoconsciência, ou então você também, uma boa oportunidade, muitas vezes eu faço isso, de ir para um lugar, e silenciar, ir para um retiro, né, curtir o seu carnaval interior, e você vai buscar esse orgasmo espiritual, que é exatamente essa conexão com o seu poder pessoal, né, com sua missão de vida, com seu propósito de vida, então isso também é uma festa maravilhosa, né, então você pode também, eu faço isso muitas vezes, durante o carnaval, eu aproveito para me abastecer, né, então eu estou ali na minha farra interior, né, estou ali desfrutando dos meus potenciais, estou ali lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, né, isso também é maravilhoso, então procure ver o que é que você, qual é a sua disponibilidade nesse carnaval, e seja o que você decidir, invista nessa autoconsciência, no seu empoderamento, porque tudo é transitório na vida, né, tudo vai passar, mas o seu estado de ser preponderante, é ele que vai determinar as condições favoráveis ou desfavoráveis que você vai atrair para a sua vida, um ótimo carnaval, desfrute, se gostou da mensagem, compartilhe, curta, e deixe aí a sua pergunta, se você teve uma pergunta interessante, quem sabe, eu posso estar respondendo na próxima TV Saúde Conta, um grande abraço e até a próxima. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra inscrever, assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico.